Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Bora tomar um café? Vai ter um papinho? Não tem muita coisa pra falar, mas vamos aí, né? Turma, ontem, né? Eu acordei muito, assim, muito apreensiva, assim, os pensamentos, vocês sabem, né? Meus pensamentos que são, assim, tô tudo muito, muito doido, porque eu fiquei imaginando que a gente nunca pode ter a liberdade nem de expressão, nem de fala. Você não pode ter liberdade em nada. Eu não sei se com vocês acontece muito, né? Ou você tá empolgada, muito, muito, muito empolgada com determinadas coisas e sempre ter aquela benção de jogar um balde de água fria, né? De cortar você, né? Aqui é o, como eu sempre falo pra vocês, aqui é o canal de gateiras. Eu falo tudo que eu vim era de ser a respeito de gatos, né? Mas uma coisa que me surpreendeu muito é o fato da gente não conseguir sermos nós mesmos. A gente sempre tá camuflando os nossos sentimentos, os nossos desejos, o que nós achamos. Às vezes você chega num grupo de determinadas coisas e você realmente não concorda ou não acha aquilo e você não acha campo pra você expressar o que você acha. Primeiro, todos do grupo não são verdadeiros dos povos. Quando eu trabalhava, né? Nós se juntava assim na hora do café, na hora do almoço, nós juntava uma galera, né? De mulheres. Eram só mulheres que trabalhavam lá. Então, elas concordavam em tudo. Um assunto, né? E eu estava bem só observando. Nesse concordar com tudo, era uma grande mentira. Porque quando eu encontrava sozinha com uma, ela falava assim, viu? Deus me deu que não ia dar a minha opinião. Acho que eu ia dizer. Eu falava assim, mas meu Deus do céu, se ninguém concordava, o que tinha naquele meio daquele grupo era uma mentira? Eu engravidei dela trabalhando. Do filho, não. Dela, sim. Eu trabalhei 14 anos nessa firma. Sendo 3, depois eu saí e voltei e trabalhei mais 11 anos. Esses 11 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu fiz amizades, muitas amizades, né? Eu trabalhei consecutivo 11 anos lá dentro. Eu tinha minha melhor amiga lá dentro. Ela era minha amiga pra tudo. Eu me lembro que, logo que eu me separei do meu primeiro casamento, demorou dois anos pra me recuperar. E quando eu me recuperei, eu voltei a estudar. Eu não tinha nem a sétima série. Eu tive que fazer a sétima série e ir pra frente. E ela me ajudou. Eu pagava supletivo. Naquele tempo tinha supletivo. Meu pai me ajudou muito. Então, eu fazia o supletivo. Ela me ajudou a pagar minhas salidades. Ela me ajudava em tudo. Porque eu tinha um filho, né? E eu queria... E eu queria não. Eu dei o melhor pro meu filho. Sempre eu dei o melhor pra ele, né? Eu não pude estar presente que eu precisava de trabalhar. E precisava de reformular minha vida. Afinal, eu era muito jovem. Eu precisei de estudar. E minha mãe foi meu braço direito, minhas pernas. Aquela que cuidou dele pra mim. Muito bem. Cuidado. Enquanto eu tinha essa dinâmica na minha vida. E eu engravidei dela trabalhando. E logo depois, de um ano, eu acho que ela tinha dois anos quando ela parou. Eu acho que quando chegava dois anos eu parei de trabalhar. E não trabalhei. Trabalhei em algumas coisas, mas isso é outra história. Eu tive minha melhor amiga lá. Era uma amiga, gente. Aquela que dividia marmita. A gente ligava marmita. Porque o campo do trabalho, ele não tinha lojas. Não tinha nada perto. E quando eu saí da licença maternidade, que eu retornei. Uma do grupo me chamou de canto e falou pra mim. Olha, se eu fosse você, eu tomava muito cuidado com essa sua amiga. Porque ela é a sua maior inimiga aqui dentro. Ela falou mal de você esses meses todos. Olha, ela falou cada coisa de você. Que se eu fosse você, eu nem me aproximava dela. Aquilo pra mim foi um choque. Foi um choque. Gente, foi um choque tão grande. Que eu fiquei assim. Sabe quando você fica sem ação? Sem saber o que você faz? Nada. Beleza, eu cheguei. Todo mundo veio me cumprimentar. Tudo que eu tava voltando. E olhar foto dela. E aquelas coisas todas. E a minha amizade com essa pessoa. Ela murchou. Murchou assim. Sumiu. Mas eu não disse nada pra ela. Eu aproveitei que eu estava voltando e me afastei assim. Sem alarme. Sem coisa. Sem muita coisa. Mas eu mudei totalmente a minha forma de agir ali naquele meio, né? E fiquei mais na minha. Mais uma decepção muito grande. Decepção com o marido. Decepção. Tive uma decepção muito grande com o meu irmão quando eu era jovenzinha. Decepção com tudo. Só não tive decepção com os meus pais. Porque eles são tudo na minha vida. E sempre tiveram do meu lado. E sempre me apoiaram. Eu nunca recebi críticas dos meus pais. Me xingando alguma coisa. Minha mãe era mais durona porque ela era mulher. Você sabe que a mãe, ela consegue infiltrar mais dentro. Dentro do filho, da filha ou do filho. Porque ela é a mãe. Então, ela está ali. Ela consegue ler até os pensamentos. Ela consegue olhar para o filho. Já sei o que está pegando. Não tem como. Você entendeu? A mãe sabe. Ela sabe ler o filho. A boa mãe, lógico, né? Aquela mãe amiga, aquela companheira. Que consegue saber quando o filho está triste. Quando foi algo que ela não gostou. Ou algo que aconteceu. Gente, isso de infância a adulta. Entendeu? Aí eu deixei essa amizade. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Com quem se aproxima da gente. Porque as pessoas, elas querem tirar da gente até um sorriso. Então, por quê? Todos os porquês. E elas têm a mania. Eu acredito no que eu estou falando para você. Porque eu já vivi isso. A pessoa, ela tem o dom de ver você. Você abriu o seu portão. E olhou na rua. Para ver. Se vinha vindo alguém que você está esperando. Ou se chamaram, foi com você. Ela consegue criar uma história. Só nessa olhada que você deu. Fulano, abriu o portão e olhou. Olhou por quê? Aí uma fala para a outra. Ai, por quê? E a outra, ai, nada. Nada. É, a outra. Que isso? Não, não. Você viu quando ela saiu? Você viu quando ela entrou? Você viu quando ela varreu? Você viu que ela subiu? Gente, isso. É horrível. Mas isso é o que mais acontece. Isso acontece em quê? Em tudo. Eu vejo a filha trabalhando aqui. Pelo computador. Vocês não têm ideia. Vocês imaginam que eles estão longe um do outro. E jamais haverá coisas ruins. Ou picuinha. Ou olhares. Gente, há olhares através de mensagens. É inacreditável? Ficou? Há olhares através de mensagens. Há sim. Entendeu? É. Há falsidade através de... Há falsidades. Você entendeu? As pessoas falam algo. Mandam uma mensagem. Que não existe por trás daquilo. Ó. Tome nas costas. O mundo está difícil, turma. As coisas estão difíceis. Como dizem. É tipo assim. Não é, filha? Você entra de férias. Aí rola um monte de coisa. Aí você volta. A pessoa fala. Não, não teve nada. Aí você começa a fazer. E você fala. Meu Deus. O que é isso, fulano? Tudo isso é novo. E vocês que não tinham. É que teve uma reunião. Eu esqueci. Eu esqueci. Você entendeu? Há pessoas. A gente está lidando no mundo. Que há pessoas que querem tirar vantagem em tudo. A pessoa, ela quer tirar vantagem na sua vida. No seu jeito de ser. Na sua bondade. Na sua forma de se expressar. Até no seu bom dia. Tem gente que quer tirar vantagem, turma. Não é? É. Se você faz. É porque você está fazendo demais. Se você não faz. É porque você é folgado. E assim vai. E outra coisa. As pessoas acharem que você tem a obrigação. Nossa, fulano está muito bem. Por que fulano não reclama? Porque fulano... Filha, tira ele daqui. Ele está pisando nas bolachas. Eu tenho algo dentro de mim. Acabou. Ela olha para mim e fala assim. Mãe, acabou. Vamos supor, né? Não tem arroz para pôr no fogo. Eu falo para ela. Graças a Deus. Porque nós comemos o arroz todo que tinha. Agora nós temos que ir comprar um arroz para pôr aí. Porque nós comemos. E ficamos felizes. Porque nós acabou. Acabou. E comemos tudo. É uma felicidade ter para acabar. O acabado. Porque acabou. Você não tem que maldizer. Maldizer, gente. Atrai tudo de ruim. Nós temos o dom de profetizar as coisas boas na nossa vida. Nós temos o dom de atrair as coisas boas para a nossa vida. Com bons... Com bom ânimo. Com boas palavras. Com o Senhor Jesus. Pedindo para que ele dê uma direção. Para que ele mostre um caminho. Sendo alegre. Agradecendo pelo... Pelo sol. Agradecendo pela chuva. Apesar que eu não sou muito chegada, não. Às vezes eu negocio com Deus. Eu falo para ele. Ai, Senhor. Eu não gosto de chuva. Mas isso já é outra história. Ele é todo. A gente tem traumas dentro da gente. Que a gente nem sabe que tem. Mas a gente traz. Você traz aqueles traumas para a sua vida. E você é involuntário. Você faz involuntário. Aí determinado dia você está falando com alguém. Ou estão relatando aquele papo gostoso. Aí você chega à conclusão de que você tem traumas. E muitos traumas. Eu tenho trauma da chuva. Eu tenho trauma da comida. Eu tenho traumas assim que eu trago comigo. E que são pequenas coisas. Mas que mudam o meu dia. Vocês entendem? Se não chover, eu sou muito mais feliz. Porque a chuva me traz algo dentro de mim que não é legal. Mas é involuntário. É só começar a chover. Eu já fico apreensiva. A comida, por exemplo. Eu gosto de ver. É engraçado. É. A filha sabe disso. Eu gosto de ver. Eu gosto de abrir a geladeira e estar lá. Às vezes eu não como. Às vezes vai para o lixo. É horrível? É. Eu acho isso horrível. Mas ainda não soube lidar com isso. Ou ela quer me matar que eu comi tudo, pessoal. Eu ainda não soube lidar com isso. Talvez eu precisasse fazer o cupom. Alhura! Tudo se resolve com uma terapia. Quem sabe se eu fizesse uma terapia. Gente, isso é bobagem. Fica dentro da gente sim. Não tem terapia que relate. Algo que te marcou a sua vida. Não há terapia que vai tirar de você. Você vai sempre voltar lá e lembrar. Não que isso vai modificar o seu dia. Te fazer mais feliz, menos feliz. Mas isso são degraus da nossa vida. São coisas que a gente passa para fazer a gente... As pessoas que somos hoje. Muitos absorvem só o pior da história. Só o pior. Aí se tornam pessoas ruins. Pessoas amargas. Pessoas difíceis de lidar. E tem aquelas que tiram só as coisas boas. Passagens boas. Aquele sorriso que teve no meio do caminho. Aquela mão estendida. Aquele lanchinho que foi dividido junto. Aquele gesto de carinho. Aquela palavra que a amiga deu no meio do caminho. Aquela coisa. Ela vai somando dentro dela. E ela se torna aquela pessoa maravilhosa. Aquela pessoa gostosa de conversar. Você vai lá na casa dela. Ela não tem nada. Mas ela tem dentro dela amor e carinho. Ela te dá um conforto. É uma pessoa que você quer ter do seu lado. Que é maravilhosa estar com você. Isso faz a diferença, turma. Então, não tem aquelas figurinhas, né? Seja luz na vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Se você não gosta de animais. Se você não gosta de gato. Não critique. Não critique quem gosta. Quem ama, né? Procure ver o lado bom da pessoa. Porque, meu. Se você gostasse. Se você respeitasse. Não chutasse. Não matasse. Seria muito diferente. Por quê? Quando nós, gateiras, recolhêssemos. Não recolheria os bichinhos. Só o projeto, né? Tem aí uma honra. Eu acho que chama Arca da Fé. Gente, elas... Eu lhes pego. Se vocês vejam os resgates deles. Vocês ficariam indivinados. O que o ser humano faz. Gato com metade apodrecido. De pancada na cabeça. Faltando perna. De amputação. São coisas absurdas. Que, com a graça de Deus, ainda não chegou nas nossas mãos. Eu não sei nem como que chegam. É coisas absurdas que as pessoas fazem. Né? Ô, Elça. Por falta de amor. Por falta de respeito. Eu não entendo um ser humano que ele não tenha dentro dele amor. Eu conheço pessoas que acham assim, ó. Elas falam de determinada forma. Nunca. Não, eu gosto do meu bicho. Ah, mas agora exagerar? Que isso? Que eu vou deixar de fazer minhas unhas? Ou pintar meus cabelos? Ou comprar uma roupa nova pra comprar uma ração? Ô, Elça. Pra comprar uma ração pra gato? Pra cachorro? Nunca nessa vida? Nunca? Que eu vou fazer algo assim? Isso é um absurdo. O bicho, o lugar do bicho é lá. Isso não funciona comigo, Gateria. E acredito que com você, amante de gato, de cachorro, de bicho, de vida, da natureza, de acordar, de estar vivo, de estar andando por aí feliz. Hã? Isso não condiz. E isso, gente. Deus nos criou tudo. Ele criou tudo. Ele fez lá em sete dias tudo. Pois ele olhou e falou, nossa. Que tudo. Ele falou o quê? Que tudo. Nossa. Nossa? Que lindo. Eu tô traduzindo nos dias de hoje, né? Se eu fosse Deus, eu chegasse assim no lugar. Todos os bichos, assim. Tudo de boa, né? Eu ia falar que paraíso. Eis que a arrogância, a inveja, a malquerência, né? Foi lá e destruiu isso tudo. E nós hoje, nos dias de hoje, sofremos, né? Nós ainda sofremos as consequências desses atos de arrogância, né? De falta de amor, respiro todo mundo, turma. Não adianta a pessoa falar assim, não acredito em Deus, eu não quero saber, não acredito em nada. Mas será que a vida dessa pessoa é tranquila e boa? Será que ela tem amor? Será que ela consegue ver? Não tem essa, turma. A gente almeja ser feliz, sim. A gente almeja o melhor que Deus tem para nós, né? Eu acho muito difícil. Difícil. Mas não é impossível. Uma pessoa inveja a outra, eu fico boba de ver. Fulano é gordo. Ai, fulano, assim, ó. Vai, né? Que chatinho. Fulano trabalha. Imagina, fulano está dentro de casa, com o computadorzinho no colo, não faz nada. Só lá deitado, engordando, ó. O que que faz? O que que essa pessoa faz? Não pega trem lotado. Não pega trem lotado, não precisa de nada, nem sai de casa. Que que vidão é esse? Que vidão é esse? É, turma. Será que o computador se faz sozinho? Deve ser uma mágica, né? Ninguém sabe o que o outro passa. Ninguém sabe. A gente não pode deduzir, turma. A gente não pode ficar criando. Eu vou intuir, eu vou intuir que fulano ali, ó, não vale. Que isso, turma? Que isso? Eu tenho uma intuição. Ninguém tem intuição. Cada um tem vida. Cada um cuida da sua vida. Isso dá muito bem. E muito certo, turma. Cada um tem que cuidar da sua vida. Não tem que ficar pensando o que é que o outro acha. Nossa, o que... Hum... A vizinha atravessou. Aí ela foi pra feira. Ó lá na sacola dela. Chega de coisa. Não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, tem um videozinho no Instagram. O cara, ele passa com a sacola. As duas sacolas. Ah, tem quatro mulheres sentadas na calçada. Elas olham pra sacola dele. Olham pra sacola dele. Todas vão assim, ó, saindo do banquinho, olhando pra sacola dele. Ele volta correndo e joga tudo na calçada e fala, ó, 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 que eu comprei. É engraçado? É engraçado. O mundo é assim, turma. As pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam com o seu sorriso. A pessoa se incomoda com o seu jeito. Se você sai mais, se você sai menos, se você sai arrumada, se você sai com a mesma roupa. Eu gosto de usar muito uma roupa só. Eu sou dessa, eu gosto assim. A filha comprou um monte de roupa, mas eu já tirei a blusa que eu gosto mais e a que é o mais visto, que é a camisa e uma outra. Vocês vão me ver porque eu gosto. Simples assim. No momento eu preciso tingir o cabelo, mas eu tenho outras prioridades. Tem outras coisas que eu quero fazer. Então, no momento não dá certo, turma. Como eu não trabalho, o dinheiro da filha tem que dar pra tudo. Então, no momento eu estou nas aulas de artesanato e estou gostando muito. Já é o segundo dia, né? Já é o segundo dia. Tá tendo as aulas hoje. Eu darei início a um cachorrinho. Quando eu terminar, vocês vão ver. Porque vocês são minhas pessoas. Certo? E as coisas é assim. Eu não uso fazer as unhas. Não. Nunca usei. Nunca fui muito de fazer as unhas da mão. Gosto de cortar elas curtas. Porque às vezes eu tenho que pegar meus bichinhos. E desde as crianças, desde que os filhos nasceram, as minhas unhas da mão são sempre curtinhas. Mas eu já tenho uma coisa que eu amo. É o meu pé. Eu adoro minhas unhas do pé bem feitas. Só que o que acontece? No momento, não tem unha do pé feita. Bem cortadinha e bem limpinha. Por quê? O dinheiro não dá pra ser feito isso aí. Eu sou infeliz por isso? Não, minha gente. É lógico que não. Vocês acham que fazer minha unha do pé traria mais felicidade pra mim? Hã? Não. Não. Não mais do que se eu tivesse a chê pras crianças aí. Nem a mais felicidade tem. Eu vou trabalhar, gente. É isso, turma. A filha vai trabalhar. Eu vou cuidar dos gatos. Um beijo pra vocês. Esse só é um papinho entre gateras. Só um desabafo meu. Eu tava precisando de falar. Como sempre, eu falo demais, né? Um beijo. Deixa um comentarizinho. O que que tá te apegando? O que que tá te deixando chateada? Conta pra mim. Vamos conversar? Eu responderei cada um. Um próximo respondendo comentário. Fiquem com Deus.